Os trifódias apresentavam um menor desenvolvimento, ela chegou ao estágio V3 e suas raízes também tiveram um desenvolvimento menor. Então, a solução com excesso de nitrogênio. Para o excesso de nitrogênio, ele acarretou na morte das três plântulas que a gente tinha na solução, porém, elas ficaram com a presença dos cotilédones até a sua senescência, ela chegou ao estágio V3 e suas raízes tiveram pouco desenvolvimento. A solução com excesso de fósforo, então, ela demonstrou nos trifólios zonas de clorose e alguns pontos de necrose na borda das folhas. Suas raízes se apresentaram bem formadas, porém, com radicelas mais curtas. A solução com excesso de potássio. Ela demonstrou necrose na ponta das folhas do trifólio inteiro e ela teve um bom desenvolvimento, chegando ao estágio V5. Suas raízes apresentaram radicelas bem curtas e não eram tão desenvolvidas. A solução com excesso de enxofre. Ela apresentou necrose nas bordas das folhas. Ela se desenvolveu até o estágio V4 e suas raízes tiveram bom desenvolvimento. A solução com excesso de magnésio. A cloração apresentou clorose da base das folhas para as pontas. Pode notar que a ponta das folhas está mais verde. Suas necrose, as suas nervuras também estão bem destacadas. Essa clorose veio seguida de lesões, como se fosse um queimamento. E a ponta da folha, ela se demonstrou mais encarquilhada. Um certo encarquilhamento. Ela atingiu o estágio V4 e suas raízes, então, tiveram um bom desenvolvimento. A solução com excesso de cálcio. Ele causou clorose da borda para o centro da folha. Algumas manchas de necrose aleatórias na folha. Com maior tendência nas bordas. Ela se desenvolveu até o estágio V4. Suas raízes tiveram menor desenvolvimento. Se apresentaram mais curtas e suas radicelas eram bem curtas. Então, o excesso de boro. Ele causou o encarquilhamento das folhas jovens também. Clorose. Um início de necrose na ponta das folhas. Ela se desenvolveu até o estágio V4. Suas raízes se apresentaram bem finas, porém bem desenvolvidas em tamanho. O manganês, então, ele apresentou sintomas de clorose. Manchas de necrose nas bordas para o centro da folha. A planta se desenvolveu até o estágio V4. E suas raízes apresentaram um bom desenvolvimento. O zinco, então, ele apresentou mosqueados de clorose na superfície da folha. Seguido de necrose nas pontas. Ela tem um bom desenvolvimento, chegando ao estágio V5. Suas raízes também se desenvolveram bem. Porém, suas radicelas se apresentavam mais curtas. A solução com excesso de cobre. A borda das folhas, então, ela é mais clara. O meio da folha, ela apresenta uma coloração mais escura. Ela destaca também as suas nervuras, deixando elas mais claras. As folhas mais velhas apresentavam maior teor de clorose. E um certo início de necrose. Suas raízes se desenvolveram bem. E, porém, tiveram suas radicelas mais curtas também. O excesso de molibdênio. Ele apresentou o escurecimento do centro das folhas. Como se fosse um queimamento. Manchas de necrose indo do centro da folha para as bordas. Se desenvolveu bem. Chegando ao estágio V5. As raízes também tiveram um bom desenvolvimento. O excesso de ferro. Ele ocasionou folhas escurecidas. Manchas de clorose. O aparecimento de necrose nas bordas. A planta, porém, se desenvolveu bem. Chegando ao estágio V5. Suas raízes ficaram mais curtas. Mas com uma estrutura bem desenvolvida. O excesso de alumínio. Ele apresentou o amarecimento na borda das folhas. Com o início de necrose. As plantas chegaram ao estágio V4. Suas raízes eram bem desenvolvidas. E as suas radicelas eram bem curtas. E a solução com o excesso de sódio também. Ela apresentou algumas manchas clorídricas. Com um pouco de clorose nas extremidades. Ela se desenvolveu até o estágio V4. Suas raízes apresentaram um bom desenvolvimento. Porém, com as radicelas bem curtas. Então, esses são os sintomas observados nos trifórios das plantas lado a lado. Onde vemos, por exemplo, a falta de nitrogênio comparada com o excesso. O excesso tende a ter uma resposta bem adversa, no caso. Bem contrário. O excesso vai causar morte. E a sua deficiência não vai acarretar em tantos danos. Também temos os sintomas observados nas raízes das plantas lado a lado. Sua deficiência e seu excesso nutricional. Bom, também temos uma tabela onde foi realizado o acúmulo de nutrientes na parte vegetativa da planta. Então, foi juntado a parte das folhas e parte radicular. Foi feita através da digestão nitroperclórica. Onde, através dessa digestão, então, foi feita a relação de acúmulo de nutrientes disponível ao que a planta absorveu. Então, iniciando com a solução completa de nitrogênio. Quando vemos que a planta absorveu praticamente 24% de nitrogênio na solução completa. E quando disponibilizamos o dobro da solução completa, né? Ela teve, não teve uma redução tão grande. Ela absorveu praticamente 6% a mais de nitrogênio apenas. Para a ausência de todos os nutrientes, a planta deixou de absorver, então, 34% de nitrogênio. E quando tivemos o excesso somente do nitrogênio, a planta apresentou uma absorção semelhante à solução com o dobro da completa. Chegando a aproximadamente 30%. Então, para cálcio. Quando tivemos a solução completa para cálcio, ela apresentou, com todos os nutrientes, o cálcio apresentou uma absorção de aproximadamente 16%. O dobro, ele teve uma resposta contrária, praticamente, pois disponibilizado o dobro dos nutrientes, teoricamente ele teria que absorver mais nutrientes. Ele teve uma resposta contrária, absorvendo apenas 6,65%. Para a sua ausência, tivemos que a planta deixou de absorver praticamente 41% de cálcio. Quando tivemos o excesso somente do cálcio na solução, a planta apresentou um sintoma semelhante ao da solução completa. Chegando a 15% da absorção. Também temos que quando a solução de cálcio apresentou a ausência de potássio, ela teve uma resposta semelhante à solução completa. Quando tivemos a ausência de magnésio, a planta deixou de absorver 11,30%. Também quando tivemos o excesso de potássio, comparando com a solução completa, ela teve uma grande redução na absorção, podendo quase que concluir que o potássio seria quase um limitante na absorção de cálcio. Porém, também quando tivemos excesso de magnésio na solução com cálcio, ele apresentou uma diminuição na absorção de cálcio. Então, para a magnésio, quando na solução completa absorveu 22% de magnésio, quando disponibilizada o dobro da solução completa absorveu praticamente 38% de magnésio, na ausência absorveu apenas, deixou de absorver 19% de magnésio, quando tínhamos o excesso apenas do magnésio, ela apresentou uma resposta semelhante ao dobro da solução completa, chegando a praticamente 37%. E também quando tínhamos ausência de potássio na solução de magnésio, tivemos uma absorção semelhante ao dobro e ao excesso de magnésio. Quando tivemos o excesso de potássio na solução de magnésio, tivemos um aumento da sua absorção, chegando a 46%. Para o potássio, quando na solução completa apresentou 47% de absorção, quando disponibilizar o dobro da solução completa, apresentou 53% de absorção, tendo um aumento. na sua ausência de potássio, ele ainda absorveu 17,36% e quando somente o potássio em excesso, ele absorveu 57,61%, sendo maior que a absorção encontrada no dobro da solução completa. Quando tivemos ausência de magnésio na solução com potássio, ela apresentou uma absorção semelhante ao excesso de potássio. Quando tivemos ausência de cálcio, ela teve uma maior absorção ainda de potássio. quando com excesso de magnésio, ela teve uma redução na absorção de cálcio, se assemelhando à ausência. e com... e com...